Pical Rebola, rebola e vem o guardidão O som de onde estou, tá tocando o meu bravão Rebola, rebola e dança o nosso som É bom de tropical, todo mundo acha bom É bom de tropical A pancada do momento Senhor Rebola, rebola e vem o guardidão O som de onde estou, tá tocando o meu bravão Rebola, rebola e dança o nosso som É bom de tropical, todo mundo acha bom Rebola, rebola e vem o guardidão O som de onde estou, tá tocando o meu bravão Rebola, rebola e dança o nosso som É bom de tropical, todo mundo acha bom Rebola, menina, respeita essa lapada O bom de tropical é sozão pra mulherada Ei, mexe, piriguete, chama os três boys, venha dançar com a roupa, um monte É nós, é bola, menina, respeita essa lapada, o bonde toca o som, som pra mulher Ei, mexe, piriguete, chama os três boys, venha dançar com a roupa, um monte É nós, é nós, é nós, que te chamam pra dançar, o bonde toca pra você se balançar É nós, é nós, chama a mágica, com a mão de truque, calma, cola de mão com você É nós, é nós, que te chamam pra dançar, o bonde toca pra você se balançar É nós, é nós, chama a mágica, com a mão de truque, calma, cola de mão com você Olha o pancadão, olha o pancadão, meu amigo Iri Santana, lá da Bahia, marcando presença Ô, pega o seu mão Rebola, rebola e vem no batidão, o suigão do som tá tocando o meu gravão Rebola, rebola e dança o nosso som, o bonde toca e todo mundo acha bom Rebola, rebola e vem no batidão, o suigão do som está tocando o meu gravão Rebola, rebola e dança o nosso som, com a mão de truque, calma, todo mundo acha bom Rebola, menina, respeita essa lapada, o bonde toca o som, som pra mulher Rebola, rebola e vem no batidão, o suigão do som, com a mão de truque, calma, todo mundo acha bom